Há muita gente a pensar que a pandemia, que é uma causa única, vai ter efeitos únicos, homogêneos. Vai empurrar todo o país na mesma direção, para a catástrofe ou para a solidariedade. Para um capitalismo mais predatório ou para o comunismo. Há muitas pessoas a pensar coisas estranhas. Mas, sobretudo, muita gente a pensar que isto vai impulsionar a centralidade do Estado e a concentração do poder. Quer dizer, mais Estado e mais autoritarismo. Eu vou sugerir que não. Que não necessariamente. Que a causa única, que é a pandemia, vai ter efeitos bifurcados, em função do contexto. Mais centralidade estatal? Sim. Mas uma coisa é mais Estado na Alemanha, e outra coisa é mais Estado no Sudão do Sul. Mais Estado na Alemanha é mais coordenação com os cidadãos. É mais equidade. Mais Estado no Sudão do Sul é, provavelmente, mais repressão. Mas o sometimento dos cidadãos. Porque os Estados têm duas capacidades diferentes, duas dimensões de poder. Capacidades infraestruturais e capacidades despóticas. Capacidade infraestrutural serve para vacinar a população, para alimentar a população. Capacidade despótica serve para reprimir a população. Outra vez. Mais Estado em Portugal pode ser uma coisa boa. Pode ser mais subsídio, desemprego. Pode ser mais regularização dos imigrantes. Pode ser mais compaixão social. Mais Estado na Venezuela é mais repressão. É menos liberdade. Que dizer que mais Estado no abstrato não significa nada. Mais Estado no contexto, quer dizer, mais despotismo ou mais capacidades infraestruturais. Sugiro que com a democracia e o autoritarismo vai acontecer a mesma coisa. Já houve um coronagolpe, como foi chamado, que aconteceu na Hungria. De facto, a Hungria já era um regime autoritário. Apenas carimbou no Parlamento o facto de o governo ser autocrático. Agora é autocrático legalmente. Não é necessariamente a causa da pandemia. Mas é verdade que a pandemia está a impulsionar os governos e os Estados a centralizar o poder para responder mais rápido. E então há parlamentos que não se reúnem, há poderes judiciais, magistraturas que estão aí, não tão afetivas como os poderes executivos. Mas, ao mesmo tempo, se olhamos para outros casos, e vou entrando no tema, o que observamos é que a pandemia impulsionou não a concentração, mas a resistência ao poder. Hoje, renunciou mais um ministro de Saúde no Brasil. O segundo, num mês. Já Bolsonaro tinha dimitido o anterior. E Sergio Moro, ministro de Justiça, foi embora também. Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro no Brasil estão a encontrar imensa resistência às suas políticas, aos seus caprichos, à sua forma de governar. Encontra essa resistência nos governadores, nos países federais, com poderosos governos territoriais. O caso do Trump foi contra Andrew Cuomo, sobretudo o governador de Nova Iorque. No caso do Brasil foram 26 estados que quiseram fazer quarentena contra a vontade do presidente Bolsonaro. Os presidentes das duas Cámaras, diputados e senadores, estão a assinar permanentemente declarações contra as atitudes de Bolsonaro. A Corte Constitucional, a Corte Constitucional do Brasil, também. E até no gabinete, encontrar resistências. Então, o que estamos a ver é que é possível Bolsonaro dar um golpe, um autogolpe ou ser destituído pelos militares? É possível. Não há certeza. Mas, no médio prazo, é muito mais provável que a democracia brasileira melhore a sua qualidade do que piore. Porque, independentemente das coisas que Bolsonaro faz, encontra resistências. E isso é um sintoma de democracia. Checks and balances. A Constituição dos Estados Unidos está construída sobre isso. E Trump também encontrou isso. E outro travão para o autoritarismo é a recessão. Assim como as guerras e as pandemias serão um efeito rally round flag, agrupar-se em torno da bandeira, porque a pátria é o primeiro, e então o porto estandarte, o presidente, tem muita mais popularidade. Em tempos normais, o que prevalece é o voto econômico. As pessoas pensam como lhes correu a vida no ano passado, como pensam que vai correr para o ano, os próprios e os próximos. E, em função disso, votam. E se não houver guerra em novembro, haverá recessão. E se há recessão, não há reeleição. Quer dizer que nos Estados Unidos, Trump enfrenta muito mais obstáculos do que enfrentava antes da pandemia. E na América Latina, como será? Eu vou mostrar, sobretudo, o que aconteceu nos últimos anos e pode acontecer em dois países. O Brasil e a Venezuela. Por diferentes razões. O Brasil, porque é o país mais relevante da América Latina, por população, por economia, por geografia, sei que isso conta. E a Venezuela, porque é o caso mais fracassado da América Latina. Tendo sido uma democracia próspera, em algum momento a democracia mais próspera do continente, agora é um buraco negro. É o caso mais... É o caso de destruição sociopolítica e econômica mais grave de história, fora de tempos de guerra. A Venezuela tem tantos refugiados, como a Síria, sem guerra civil. Imaginem. E tendo as principais reservas petrolíferas do mundo. Com essas características, passou. Democracia próspera, maior reserva de petróleo, não há guerra civil, o maior fracasso econômico e humanitário que vocês possam imaginar. Lamento, Nancy. Fugiste a tempo. Vamos começar pelo Brasil. O que aconteceu com este país milagroso? Com este país que The Economist, uma das melhores revistas do mundo, mais sérias, independentemente da sua linha editorial, colocava em 2009 como... Descolou. O Brasil já está, já vai para a lua. Deixou tudo para trás. O país do futuro já é presente. Quatro anos depois, estava a lamentar aquela capa anterior. Será que o Brasil não deu certo? E em 2016, finalmente, o Brasil que traiu, pede auxílio. Socorro. Em sete anos, o Brasil foi do céu para o inferno. O que ter acontecido? Vamos ver um pouco, vamos voltar para trás para entender o que estava acontecendo no Brasil. Que Brasil era esse que tinha tocado o céu com a mão? Porque vou sugerir que era um Brasil excepcional. Este que estamos a ver agora é um Brasil mais normal. O Brasil tem uma história diferente do resto da América Latina. e não apenas porque fala português em vez de espanhol e foi colonizado pelo Portugal por Portugal em vez de pela Espanha. A independência foi relativamente pacífica. O Brasil não fez guerra contra Portugal. As repúblicas as españolas fizeram guerra contra a Espanha e ficaram repúblicas para evitar herdar o regime monárquico. Portugal não faz guerra e herda o regime monárquico. Fica imperio. Não podia haver dois reinos com a mesma dinastia então fica o Império do Brasil entre 1822 até 1889. Era um império escravacista lusófono rodeado por repúblicas abolicionistas hispanófonas. Era um país diferente dentro do resto. Se querem verlo dessa maneira é uma história de sucesso. Portugal teve uma colônia e ficou um país. A Espanha teve inicialmente duas colônias tinha o virreinado do México e o virreinado do Peru e ficaram 18 países independentes. No total na América Latina 20. 18 que falam espanhol o Brasil e o Haiti que fala francês. E depois algumas coisas estranhas como o Puerto Rico que não é um estado independente ou como a Guiana Francesa que também não é um estado independente é França e a União Europeia. Então o Brasil manteve-se unido por uma consunção de três razões. A primeira é que tinha a corte. É o único caso de uma corte europeia que fuja da Europa e vai para uma colônia e na colônia a corte tem um prestígio uma reputação uma capacidade de ação um poder que os virreinados não tinham. O rei estava aí então era muito mais complicado revelar-se contra o rei que estava ali perto do que contra aquele rei que estava longe em Cádiz ou em Madrid e não ligava nenhum. A segunda razão foi a escravidão. Havia muitos mais escravos do que pessoas livres do que brancos e portanto tinha medo que dividindo-se os escravos ficaram se posicionaram do país como tinha feito no Haiti. Lembre-se que o Haiti é a segunda república independente das Américas depois dos Estados Unidos. A primeira república independente branca tudo normal. A segunda república independente negra escrava. os brasileiros não queriam isso ficaram juntos. E a terceira razão o federalismo. O federalismo fez com que os monarcas os emperadores e depois os presidentes pudessem desconcentrar o poder e os privilégios. Então as elites locais também tinham prêmio porque tinham autonomia e tinham dinheiro e podiam fazer as suas coisas. Não estavam completamente submetidas. Foi um acordo um compromisso entre diferentes elites em diferentes regiões. Então a corte a escravidão e o federalismo permitiram que a única colônia portuguesa na América ficasse única como país. Em 89 acaba o império vira república república velha de 1930 ali oligárquica completamente até que chega Vargas Setúlio Vargas e daí faz uma reviravolta um dos três grandes populistas latino-americanos juntamente com Lázaro Cárdenas no México mesma década com Juan Perón na Argentina a década seguinte. E Vargas passou um pouco por tudo inclusivamente o Estado Novo entre 37 e 44. O Estado Novo era uma coisa parecida com o Estado Novo em Portugal. Sim. Fascista, corporativa, mais suave. Como tudo que é lusófono que é bastante suave. Mas combateu com os Estados Unidos. Em 1945 ele é mandado embora e aparece a primeira vaga democrática no Brasil. Houve duas. A segunda é atual. Durou mais ou menos duas décadas. E passou um presidente detrás de outro e um par de vice-presidentes. Isto é importante já levar em mente, levar em consideração, porque o Brasil em um século teve oito vice-presidentes que viraram presidentes. Por demissão ou por morte do presidente. Estados Unidos teve nove. Brasil oito, Estados Unidos nove. Mas Estados Unidos tem 200 anos. quer dizer que o Brasil teve quase a mesma quantidade na mitad do tempo. E se acontecer alguma coisa agora e Hamilton Mourão virar presidente, empate com os Estados Unidos. Em um século em vez de dois. Lembrem-se dos anos quadros. Foi um Presidente de direita que durou um ano e pouco e foi muito parecido com Alguém quer intervir? Foi muito parecido com o Fernando Color de Melo e com o Jair Bolsonaro. Cada 29 anos os brasileiros escolhem um maluco. Estou a exagerar. Nem todos são malucos. Fernando Color não é maluco. Até muito divertido. Recomendo segui-lo no Twitter. Mas são pessoas de direita que não se dão muito bem com o sistema estabelecido. Tentam estragar tudo e ficam estragados eles. Governo militar. O movimento como é chamado agora. O golpe como era chamado tradicionalmente. De 64 a 85. Duas décadas. Mais ou menos parecido. Duas décadas. Governos militares que mais ou menos vão cumprindo prazos cada cinco anos. Finalmente volta à democracia de maneira muito gradual. Muito incremental. Como tudo no mundo lusófono. suave. Vão votando. Já votam prefeitos. Votam governadores. Finalmente não votam presidente. E o Congresso que escolhe. Tancredo Neves que morre. Antes de tomar posse fica José Sarney. Vejam agora que o que está entre parênteses é vice-presidente ascendido. Sarney, depois Franco, depois Temer. O que que chama a atenção aqui? Assim como está, nada. Vocês veem nomes. A grande exceção histórica brasileira foi o período de 16 anos em que governaram Fernando Henrique Cardoso e Lula. Dois presidentes excepcionais que acabaram dois mandatos cada um e qualquer país do mundo pagava para ter um deles como presidente. E o Brasil teve os dois. 16 anos únicos que não voltarão porque antes e depois deles é uma bagunça. Quais são as constantes e quais são as mudanças da política brasileira? Isto é constante. E não é irrelevante dizer que é constante porque de vez em quando os brasileiros ficam na dúvida. Em 93 eles até convocaram um referéndum um plebiscito para decidir se queriam ficar presidencialistas ou parlamentares ou então virar monárquicos. E eles votaram para continuar como presidencialistas. um sistema inventado nos Estados Unidos e copiado por praticamente toda a América Latina. Quer dizer, toda com exceção do Haiti. Federalismo. Federalismo é muito menos frequente que o presidencialismo nas Américas há cinco países federais. Três na América Latina o Brasil a Argentina e o México e dois na América do Norte Estados Unidos e Canadá. E agora olhem para isto para ver como isto é mimetismo institucional. O nome dos Estados Unidos é Estados Unidos de América. O nome oficial do México é Estados Unidos Mexicanos. O nome do Brasil já foi Estados Unidos do Brasil. Agora mudaram a República Federativa apenas, mas já foi Estados Unidos do Brasil. Quem colecionar celos ou moedas pode verificar. Senão está sempre na Wikipédia. e a Venezuela chamou-se Estados Unidos venezolanos. Quer dizer que e a Argentina chama-se e ainda é oficial Províncias Unidas do Rio da Prata. Quer dizer que todas as federações da América com exceição do Canadá que outra coisa tinham o mesmo nome que os Estados Unidos praticamente. O Brasil mantém um federalismo bastante forte e um federalismo único porque tem três níveis. O nível municipal também está na Constituição como autônomo. Bicameralismo há muitos países que têm bicameralismo não é tão extraordinário. Todos os federalismos têm. Esta é uma das grandes causas da desordem política brasileira. O sistema eleitoral permite que as pessoas façam qualquer coisa e os candidatos também. Então é muito fácil mudar de partido levando a reputação própria arrastar outros na lista escolher um palhaço para câmaras de deputados ou até para presidente. Acontece em todos os países. Mas isto então é a característica do Brasil que não muda. Mas alguma coisa mudou. Como conseguimos explicar que o Brasil parecia um milagre e de repente parece um desastre? Não é nenhuma das duas coisas. Anticipo. Tem coisa boa tem coisa má. Neste momento está num pico mau. Mas vai voltar para a média que é simplesmente medíocre. Aqui há dois indicadores. fragmentação partidária para a eleição presidencial fragmentação partidária para a eleição parlamentar. O que vemos abaixo é quanta estabilidade havia para escolher presidente. Eram sempre dois partidos e apenas dois partidos. O PT e o PSDB. Todos os outros tinham que acoplar-se. Tinha que alinear com alguns dos outros. O maior partido do Brasil o PMDB não apresentava candidatura presidencial. não conseguia arrastar ninguém. Colocava era vice-presidente e casualmente chegavam todos a presidente mais tarde. O Sarney, o Itamar e o Temer. Mas entretanto fragmentava-se o sistema de partidos a nível parlamentar e a nível regional. Havia uma fragmentação enorme. O que significam os números e o que os politólogos chamamos de número efetivo de partidos. Dois partidos com 50% de cada um são dois partidos. Mas um partido com 70% e outro com 30% é um vírgula alguma coisa. Não é a mesma coisa. 70% e 30% não é igual que 50% e 50%. Bem, aqui há partidos que pesam muito e partidos que pesam pouco e este indicador pondera quanto pesa cada partido. O que significa isto, a fragmentação? Quantos diputados tinha Lula? Quantos diputados tem Bolsonaro? Se muitos de vocês eram portugueses lembram-se do queixo limiano. Um escândalo porque no parlamento o primeiro-ministro Guterres tinha exatamente a metade. Ele precisava mais um voto para aprovar o orçamento. Esse voto veio de um candidato de outro partido e recebeu benefícios para o seu distrito. Não foi propina, não foi mensalão, foi para o seu distrito, não foi ilegal. Isso provocou um escândalo que acabou finalmente com o governo. metade tinha Lula tinha mais ou menos 80 diputados sobre 513. Bolsonaro tem menos de 50 e no Senado tinha 4 senadores em 81 e agora já não tem 4. Tinha o filho e um pouco mais. Como que se faz para governar em semelhante fragmentação? Há duas maneiras, ou você entrega ministérios ou você entrega dinheiro. Na realidade entrega as duas coisas. Bolsonaro não está a entregar muito o ministério. Então, por enquanto, há uma afinidade ideológica com a maioria do Congresso, mas também está a começar a entregar dinheiro ou cargos baixo nível para o central. O que mudou? Eu já falei um pouco. A fragmentação partidária era cada vez maior, escondida debaixo da estabilidade presidencial. A estabilidade política. Os presidentes no início estamos a falar da Créu de Neves, Sarney, Colbro de Melo e Tamar Franco. Em 10 anos 4. Depois, eleixem Fernando Henrique, reeleixem Fernando Henrique. Eleixem Lula, reeleixem Lula. Eleixem Dilma, reeleixem Dilma. Parecia que isto já era finalmente o país do futuro. Mas a Dilma não durou. Saberemos agora que. Estabilidade partidária, mas multipartidismo cada vez mais avançado. presidencialismo e coalição é um conceito cunhado pelo Sérgio Abranches em 1988 para descrever a maneira em que o Brasil se governava. Por quê? Nos Estados Unidos não há coalição. Partido que ganha, governa. Se não tem maioria no Congresso, chama-se governo dividido. Tem que negociar. Ou então é bloqueio permanente. Coalições há na Europa, onde o eleitorado escolhe o Parlamento, elege diputados e depois os diputados elegem coaligando-se um governo de vários partidos ou de um partido. No presidencialismo não era preciso, mas era. Os presidentes não tinham força. Então entregavam ministérios aos partidos no Congresso para que os partidos no Congresso aprovassem as leis, os projetos do presidente. Bolsonaro não está a fazer isso. Não está a pagar com ministérios. Os ministérios são para os terraplanistas, para a família, para os militares e para o Paulo Guedes. Agora que já não está Sérgio Moro e vai ficando sem ministro da Saúde. Mas não para os partidos e por isso está numa situação delicada, mas por enquanto tem uma estratégia minoritária integral que com 30%, a expressão do Octavio Morin Neto, com 30% do eleitorado consegue manter-se por enquanto e evitar o impeachment enquanto durar a pandemia. Mas o milagre brasileiro foi o plano real acabou com a inflação. O plano real gerou um presidente, o Fernando Henrique. O Fernando Henrique depois gerou o Lula. Lula desconheceu o Fernando Henrique, falava mal dele, mas é a continuidade lógica, natural. E finalmente Dilma, olha, Lula e o Fernando Henrique tiveram mais continuidade entre si do que Lula e Dilma. Mas havia crescimento, não era muito alto, mas mantinha-se e havia redistribuição social, que para o Brasil é barata a redistribuição social. distribui-se, dá-se muito mais subsídio ao empresário que bolsa-família e o pobre. O empresário sai mais caro para o Estado que o pobre no Brasil. Então, juntou-se tudo. Fragmentação política que não tínhamos visto, a crise econômica que vai chegando, em 2013, começam as manifestações populares, escada da corrupção e violência criminal. O que quer dizer violência criminal? Uns numeritos para ficarmos com a ideia. quantos homicídios há em Portugal? Ninguém sabe. Muito pouco. Mas os portugueses veem um homicídio e ficam horrorizados. Eu digo-vos, é um homicídio cada 100 mil habitantes por ano. Europa e assim toda ela. Um morto cada 100 mil por ano. Quanto é nos Estados Unidos? Cinco. Para países desenvolvidos é muitíssimo. Quanto para o Brasil? Perto de trinta. Seis vezes mais do que nos Estados Unidos, trinta vezes mais do que em Portugal. Em números. No mundo, há perto de 7 mil e 800 milhões de habitantes. Três por cento são brasileiros. De cada 100 habitantes, três são brasileiros. De cada 100 homicídios, quinze são brasileiros. Esta taxa de homicídios exorbitante foi, em parte, o que levou a eleger um presidente que fazia o sinal de meter bala. ladrão bom e ladrão morto. Não foi acaso. E um número mais. E agora volveremos a isso. Três por cento da população, quinze do crime, do homicídio e um por cento do comércio mundial. O Brasil é um gigante do homicídio e um anão do comércio. Parece que o comércio é muito, porque é grande, mas pelo seu peso o comércio é pouco. Vamos à parte política, porque, aunque depois podemos conversar também sobre outras coisas que nos interessem. Estes são os presidentes iniciais. É a primeira vez que se votou direto, em 1979, Fernando Collor e Lula vão à segunda volta e Fernando Collor gana. Em 94, ganha o Fernando Henrique. Primeira volta, landslide, um tsunami. Só perde em Brasília e Rio Grande do Sul. Contra Lula, sempre. 98 é reeleito. De novo, tsunami. Primeira volta, só perdem três. Distrito Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, em pronta brisoleana e o Ceará. Este é o Lula. Só Fernando Henrique ganhou as duas vezes na primeira volta. Todos os outros presidentes precisam de duas voltas. Mas são voltas homogêneas. Olhem para isto. O Lula não consegue, não atinge 50%, mas ganha em todo o país. Falta apenas dois estados. Segunda volta, ganha. Aí sim, todo o país. Agora, observem para isto. A reeleição do Lula. O país divide-se. Houve duas razões que aconteceram nos anos presidentes que dividiram o país. por um lado, Bolsa Família. Era a Bolsa Escola, do Fernando Henrique, fica ampliado. A Bolsa Família torna o Nordeste um reduto do PT. O PT era paulista. O Nordeste era dos cronéis. Com esta assistência para os pobres, o PT fica dono do Nordeste. E com o Mensalão perde a classe média. Então, perde o Sul. A partir de 2004, 2005, pela sua boa política social, vai para o Nordeste e pela sua corrupção no Congresso para conseguir leis, perde São Paulo e perde todo o Sul. O que terá acontecido com a reeleição de Dilma, em 2010? Terá voltado, terá regressado o Brasil homogêneo ou mantém-se o Brasil dividido? Mantém-se o Brasil dividido. Exatamente igual. O que terá acontecido na reeleição de Dilma, em 2014? Mesma coisa. O Brasil que vai parir Bolsonaro e o Brasil que ficou dividido mais ou menos em 2005, entre Lula I e Lula II. Não foi entre Fernando Henrique e Lula. Não foi entre Dilma e Temer. A divisão está dentro do governo de Lula, a divisão do Brasil em dois Brasis. Esta segunda volta de Dilma. E agora vou passar um pouco, depois voltaremos à parte política, brevemente, antes de passarmos para a Venezuela. Quando eu falava que o Brasil não era um milagre e não um completo desastre, por enquanto é um desastre, mas vai melhorar. Sempre pensamos no Brasil como uma potência emergente. Uma potência emergente e emergente em relação a outras potências que são declinantes, porque no vacio ninguém é alto nem baixo. Somos altos ou baixos comparados com os outros. Mas o Brasil na prática, na realidade, não estava a emergir. Olhem para o último quarto de século. Isto é, quanto fecharam a brecha, os BRIC, com os Estados Unidos. A China fechou bastante, fechou quase um quarto. Aproximou-se dos Estados Unidos no PIB per capita. A Índia fechou um pouco. Não é grande o quê? Não é uma grande coisa, mas sempre a fechar, devagarinho. O Brasil e a Rússia estão na mesma. Depois de haver tido quebres suaves, subidas suaves. o Brasil quebres tremendo, a Rússia quando deixa de ser União Soviética e depois rebota um bocadinho e volta. Mas estão como estavam ou até um pouco por baixo. E eu já falei no início que os Estados Unidos são uma potência declinante. Se o Brasil está igual que os Estados Unidos depois de 25 anos, não pode ser uma potência emergente. É como mínimo uma potência estagnada. E o que eu sugiro é que na realidade o Brasil também é uma potência declinante. não conseguiu emergir e já está declinado. Acompanha os Estados Unidos a sua fatia da torta global e cada vez menor. É isto que eu falei dos homicídios. Isto é relevante por várias razões. Mas uma delas é que os homicídios aí está os 60 mil à esquerda ou 30 cada 100 mil habitantes à direita. 60 mil é isso. Em 2015 60 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. em um ano. Muitos desses casos foram execuções policiais. O perfil do assassinato brasileiro é homem, jovem, preto e favelado. Por isso que as pessoas que moram fora da favela não dão muito por isto. Quem sofre é o pobre. Durante o governo do PT a esquerda nunca foi boa para combater o crime. Em geral as esquerdas têm uma visão sociológica do crime. não securitária. Então, quando o crime sobe muito as pessoas castigam a esquerda por ter sido soft on crime, suave com o crime. E aqui está aquele número que eu vos dizia colocado de uma maneira mais chocante ainda. Isto é, no ano de 2015 houve tantos assassinatos no Brasil como em todos os países combinados, sumados, toda a União Europeia, toda a Rússia, toda a China, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Indonésia, Norte de África. Sim, morreram 60 mil pessoas no Brasil também. Então, Bolsonaro pode ser tudo pior que queiramos, mas não é uma caça. Aconteceu porque a gente não estava a ver a fragmentação política, o declínio econômico, o crime e a corrupção. O estado a minimizar. Não sei se lembrar se há um disto. Isto, digo, são reais. Isto é, isto proporciona imensa investe a qualquer argentino. Porque um argentino não consegue corromper-se em pesos. Tem que ser moneda estrangeira, dólares, pode ser reais, euros. Mas que os brasileiros tenham tanta consideração e consigam poupar em reais é uma coisa que a gente não consegue. Tem que impedir inflação. E assim foi um escândalo detrás do outro, até que finalmente Lava Chato copia o manipulite italiano explicitamente. Sergio Moro 15 anos atrás publicou sete páginas a dizer o Brasil está maduro para fazer o manipulite. Precisamos de opinião pública, se a opinião pública acompanhar, a justiça faz. E fez. E ainda é capaz de chegar a presidente com isto. As consequências políticas a gente conhece bem a queda de Dilma que ninguém acusa de corrupção, ela pagou pela corrupção do sistema, sim, é acusada de incompetência, mas isso em princípio não é causa para mandar embora. Foi uma das causas reais, mas foi acusada por crimes de responsabilidade que na prática eram pedradas fiscais que todos os presidentes fizeram. então, simplesmente um lembrete para que vocês levem na cabeça, todos nós, que entre 2002 e 2006 é que se produz a divisão do Brasil dentro do governo do próprio Lula. E ainda assim, mantém-se uma tremenda fragmentação dos níveis locais. Estas são as cores dos partidos que governam os 27 estados brasileiros. em 2010 e 2018. Em oito anos mudam os partidos, mas não mudam a fragmentação. E esta era esta última eleição na Câmara dos Deputados conforme foi escolhida quando foi escolhido Bolsonaro. Lembre-se que são 513 deputados. Na Câmara dos Deputados do Brasil acontece uma coisa que não acontece em muito lugar. Só que eu me lembre na Câmara dos Comuns em Londres. Grã-Bretanha. Não há cadeiras suficientes para todos. Não há. Há 400 e picos. Se vão todos os deputados têm um sistema eletrônico de votação, mas se quiserem estar todos sentados não conseguem. Inglaterra também não. Mas o PT tinha ficado com 50... 10% o partido que mais tinha, tinha 10% da Câmara. Bolsonaro tinha também 10% e agora depois conseguiu um pouco mais e agora um pouco menos. E no Senado a mesma coisa. Então o MDB com 12, 14%. O PSDB depois. os DEM foram sobre 81 e Bolsonaro tinha 4 e agora menos. Então, Fernando Henrique e Lula foram a exceição. Bolsonaro é um maluco extra, mas não a exceição. A instabilidade brasileira é a norma no Brasil. O Salah muda, mas não podemos acreditar que isto seja uma coisa excepcional. Um meteorito que cai e acaba com os dinosauros. Uma vez na história. Não, isto não é uma vez na história. Por acaso, mas cada 29 anos chega um destes. Saneu Quadros, Fernando Colordemelo, Jair Bolsonaro. O Brasil funcionava mediocramente, estagnadamente, mas funcionava. Só que não se reformava. Agora, está a ser reformado. Passaram várias leis. O governo, Paulo Guedes, para reformar o sistema brasileiro. Mas a governação não está a correr muito bem. A economia agora está muito complicada, mas é difícil agora dar qualquer culpa ao crédito. O governo, o que está a acontecer, está a acontecer de todo lado. A pandemia iguala a nós na incompetência e nos péssimos resultados econômicos. De que depende a recuperação do Brasil? Da estabilidade política. Não sabemos agora se teremos Bolsonaro presidente, o Morão presidente, o quem? Para o ano. Uma fórmula para crescer sem inflação. O Brasil nunca encontrou. Sempre que crescia mais de 5% a inflação disparava-se. E acomodar-se no mundo, no mundo do declínio americano, que era o grande aliado, uma aliança não escrita nos Estados Unidos. A emergência da China, que já há tempos é o principal para ser o comercial do Brasil. E ver como faz para diversificar as suas apostas e vingar no mundo heterogêneo. De novo, The Economist, assim é como coloca Bolsonaro, uma ameaça. Assim como os mercados viam Bolsonaro. Nem todos. Agora, muito empresário feliz. Havia. Com Guedes, sobretudo. Agora, ninguém está feliz. Vamos passar, então, para um caso pior. O que é isso da primavera venezuelana? É o Guaidó, chamado por si próprio, o presidente encargado, a convocar uma multidão e a gerar a expectativa de que a autocracia venezuelana podia acabar pacificamente. A primavera eu coloquei porque parecia ser com a primavera árabe. Foi aquela revolta popular no norte da África, em outros países do Medio Oriente, que pareceram querer acabar com as autocracias. Mas apenas um funcionou, a Tunisia. Todo o resto ficou igual ou pior. Não sei se vocês veem Game of Thrones, se não recomendo. Mais do que a primavera, virou inverno. Está a ficar cada vez mais frio. O Maduro aguentou-se, que não se aguentou a Venezuela, que perdeu 5 milhões de pessoas na última década. Tem 80% de pessoas que perderam peso, faltam alimentos, falta medicamentos, falta eletricidade, falta água potável. É uma catástrofe humanitária que está a acontecer e, entretanto, cada vez mais o crime organizado ou desorganizado toma conta do país em alianças com potências estrangeiras. Para extração de ouro, por exemplo, com a Rússia, com o Irão, outras coisas, e com a China, que a China é a mais legal de todas. E uma das causas, isto é, grande discussão na literatura académica, a maldição dos recursos, the resource curse, chama-se porque faz rima em inglês, a Venezuela é um país que apenas produz e exporta petróleo. E uma coisa fisiocrática que está na cabeça de muita gente, muitos portugueses, sobretudo, que tendem a pensar que rica que Angola é, tem imenso petróleo. Eu tenho mais notícias para vocês, quem tem recurso é pobre e autoritário. Recurso não é riqueza. os países que têm recursos são ricos é porque eram ricos antes de ter recursos. A Noruega descobre o petróleo quando já era um país civilizado. Se vocês são um país em desenvolvimento e descobrem petróleo, diamantes, ouro, estão lixados. Então, isso de repetir Angola é rica porque tem petróleo é não entender de que se trata a riqueza. A riqueza é prosperar os cidadãos, não é qualquer coisa debaixo da terra. O que faz o recurso do petróleo? Faz com que o Estado não precise cobrar impostos porque vive dessa exportação e da corrupção ligada a esse recurso. Se não cobre impostos, desliga dos cidadãos que, por sua vez, não pedem nada do Estado porque o Estado não entrega muito, não é responsável. Não sei se vocês ouviram falar de no taxation without representation. Foi o lema que levou à democratização dos Estados Unidos contra a Inglaterra. Vocês querem cobrar impostos? Então, dê-nos representação para que no Parlamento nós decidamos onde que vá o dinheiro do nosso imposto. Aqui, a gasolina até há dois meses atrás era grátis na Venezuela. Grátis. Tinha um preço formal que era um cêntimo, mas a gente ia com bolachas ou com reboçados ou com cigarros e pagava com isso ao senhor que estava aí na estação de serviço para encher o depósito. E a Venezuela não produz e exporta petróleo apenas. Porque se não produz e não exporta nada. Isto é como virou de dois milhões e meio de barris por dia. Isto é super velho. Isto tem dois anos. Agora, a Venezuela está produzindo de seiscentos mil. De dois milhões e meio para seiscentos mil. e um petróleo e um petróleo duro, pesado, mais caro de extrair, mais caro de refinar. Quer dizer que a Venezuela é um dos países mais pobres do mundo, sendo o país com as maiores reservas de petróleo do mundo. Está claro? Mais claro o exemplo de que recurso não é riqueza que não existe no mundo. E aqui tem o que aconteceu em apenas uma década. A Venezuela passou de ser o país que mais crescia a ser o país que mais decresce. Passou de crescer a 10% anual a quebrar 4% anual e mais. Os venezuelanos estão literalmente a morrer de fome e de doenças que pensávamos que estavam extintas. Só a variola que ainda não voltou e se algum dia voltar é na Venezuela que volta. O que pode acontecer? Bem, isto eu tinha preparado no ano passado porque muito não aconteceu mas o cenário se eu apresentava desta maneira são cinco. O cenário tunisino eu dizia era altamente improbável a democratização uma transição que vira a Venezuela numa democracia Maduro vai embora para a praia cubana ou é morre e fica alguém eleito e as pessoas já não são reprimidas. Segundo cenário Egito Tínia algum rango de probabilidade o que aconteceu no Egito? Mandaram o tirano para a prisão fizeram eleições e escolheram alguém democraticamente mas era um pouco fundamentalista um pouco não era muito então os militares deram outro golpe e ficaram outra vez no poder com outra pessoa quer dizer o regime sobreviveu o ditador mudou Zimbabue este era o cenário mais provável e é o cenário atual catástrofe econômica permanente com estabilidade política a economia é um desastre hiperinflação agora a dolarização de facto as pessoas morrem de fome agora vão morrer de coronavírus não muito porque ninguém viaja para Venezuela então não contagia e o governo fica na mesma Líbia também temos uma combinação de cenários o que é a Líbia? é um país que tem um ditador que tem a legitimidade e o controle do território foi bombardeado e assassinado agora a Líbia não tem mais monopólio da força não tem Estado tem tribos que ocupam zonas portuárias zonas petroleiras e vendem máfia organizada e tem a luta entre Turquia e Rússia e o Ocidente também ou fora e por aí passam imigrantes e tráfico de qualquer coisa que vocês querem imaginar não há mais Estado Líbia em quase já não há Estado venezuelano fragmento e o Estado venezuelano é um milhão de quilômetros quadrados é duas vezes Espanha não é um estadinho e finalmente o cenário Síria que não era muito provável porque uma guerra civil precisa de dois bandos mínimo na Venezuela não há dois bandos as pessoas foram embora fica o único bando que é do governo então temos uma mistura de Zimbábue com Líbia pior impossível o que pode acontecer os venezuelanos democratas liberais sempre imaginam isto em algum momento vai acabar o pesadelo vai acabar e então vamos reconstruir este país tenho péssimas notícias é muito improvável mas se houver alguma possibilidade é vender-se a China porque o petróleo venezuelano era tradicionalmente vendido para os Estados Unidos que tinha três rafinarias no Texas para precisamente rafiná-lo torná-lo útil Estados Unidos transformaram-se em praticamente autosuficientes autobastecen-se Estados Unidos Rússia e Arábia Saudita produzem mais de 10 milhões de barris por dia então não precisa de comprar a China sim o que vocês estão a ver aí é quanto importa petróleo os Estados Unidos vem para baixo e quanto importa a China o único país no mundo que pode precisar do petróleo venezuelano e tem capacidade recursos para refiná-lo é a China a razão pela que a China podia vir a investir na Venezuela é inexistente porque já tem 75 mil milhões de dólares que investiu e que a Venezuela não devolve porque não tem nem como extrair esse petróleo a China já está preocupadíssima mas é a única a única opção e a China vir e diz como faz na África eu fico com este pedaço de terra alugo-te dou-te uns trocos e tu vê como que tem desenrascos e o petróleo fica para mim a Nancy está gravando isto alguém do regime Maduro verá provavelmente eu vou dizer que é tudo culpa tua Nancy tendências globais da democracia e vamos acabando para termos uma ideia também de como estamos na região já não é o único jogo na cidade durante muito tempo democracias eram cada vez mais autocracias cada vez menos agora agora uma estagnação dos dois regimes e um certo retrocesso o que há são regimes híbridos o Brasil gostemos do não é uma democracia a Venezuela diz gostemos do não não é uma democracia boa parte dos regimes políticos da América Latina são híbridos não são autoritários mas não é fácil ser opositor na Colômbia no Brasil no México há ativistas políticos e jornalistas sendo assassinados cada semana como será o caso da Marielle no Rio por vezes não é preciso que seja o Estado que asesina ou que impede o exercício dos direitos pode ser uma força terrorista uma guerrilha como o caso da Colômbia o Estado colombiano agora já não tem disse paramilitares mas continua a haver problemas de circulação em algumas zonas o ELN ainda não se entregou são regimes híbridos o contexto internacional para a democracia pro democracia não é o que era este ano pela primeira vez na história a União Europeia tem a primeira saída e o primeiro autoritarismo Reino Unido e Hungria como pode a União Europeia vir para fora e ensinar democracia se tem um membro que não é democrático e a China por outro lado não tem condicionalidade a China vem com investimento e não pergunta por contraste com a União Europeia com os Estados Unidos que armavam sem santinhos vocês têm que respeitar direitos humanos senão não há dinheiro a China não pergunta há um processo de autocratização que volto ao início eu sugiro que pode estar a ser contrastado pelas resistências geradas pela pandemia e a grande questão é o que nós temos o que há em Portugal é uma democracia liberal democracia é um eixo vertical o povo escolhe representantes e um eixo horizontal entre os representantes há controles o primeiro ministro não faz o que entender o presidente também não essa democracia liberal tinha por um lado um rival que era o populismo autoritário venezuela ninguém quer ser venezuela agora mas durante um tempo muitos queriam Pablo Iglesias Podemos Espanha tinha como modelo a venezuela e um dos seus líderes Juan Carlos Monedero até trabalhava ao pé do Chávez e do outro lado estão as autocracias digitais muito eficientes muito efetivas tem que fazer quarentena 60 milhões fácil agora vimos que nós também conseguimos se para alguma coisa serviu esta pandemia é para mostrar que nós democracia democracias podemos ter também muita capacidade de implementar soluções extremas não precisamos de ser uma dictadura a explicação científica a divulgação e a disciplina social funcionam também em democracia e acabamos qual é o futuro da América Latina então você tem uma democracia turbulenta conflituada em problemas com a brasileira você tem a democracia mais próspera do passado agora é o caso mais catastrófico do presente na Venezuela e há muitos regimes mistos híbridos por aí oremos oremos pelo país que consagrou não apenas o Papa como os cardenais que vocês podem ver ao lado que são ainda mais importantes Nancy se achas bem agora passaríamos para as perguntas e a discussão muito obrigado e aí Obrigado.